E essa música eu ofereço a toda a galera apaixonada Vamos relembrar o passado Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração Uma rede na varanda, afinei meu violão Tudo é só felicidade, festa pra o meu coração Pois minha cara metade está de volta, que emoção Pois minha cara metade está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, que bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 lê